Essa plantinha é chamada candiúba, essa plantinha é chamada por nome candiúba, é uma planta para gastrite, para rins, para inflamação, é uma planta que o estômago, ela cicatriza uma úlcera, ela diminui a gastrite do estômago. Então estou mostrando muitas plantinhas simples, que talvez pode ser muito simples, mas que curam. Essa é a candiúba, o povo mineiro eles não conhecem a guaraná, então eles acham que ela é a guaraná, não, a guaraná a semente dela é dura, igual ferro. Aqui em Minas eles chamam ela de guaranázinho, mas tem respeito ao que o pessoal pensa. Cada dos mineiros, essa candiúba põe uma gastrite no estômago, põe o estômago doendo, era uma planta típica de Minas, que Deus deixou, que é um poder muito grande de cura para gastrite, para as pessoas que vêm se sentir dor no estômago. A minha ideia é colocar pelo menos mil vídeos de YouTube, sobre as plantas medicinais, e essa aí, voltando atrás, tem muita gente que chama de guaranázinho, mas não tem nada a ver com o guaraná, o guaraná do Amazonas, ele é um fruto duro, mas temos que respeitar o nome das plantas mineiras também. Então, tem muita gente aqui em Mipatinga, chama de guaraná, mas é lógico que eles, não é o guaraná do Amazonas, né, temos que respeitar isso, né. Mas, ela é muito bom para dores no estômago, né, cozinha, pode cozinhar a folha, a raiz, a casca, os frutinhos dela é muito gostoso para criança, tem muita vitamina C, vitamina D. E, as plantas, um amigo meu índio dizia assim, e ela é muito bom para plantar em floresta, para alvarizar, um oxigênio muito bom, né, uma plantinha sagrada, né, cura uma dor no estômago, que é uma beleza. Então, essa daí, é a candiúba, se tivesse um frutinho dela, madurinho, para vocês verem como é que come, ela dá um frutinho, o frutinho dela está aí, só que eles estão verdes ainda. Ela imita a amora, naquela outra amora, imita a amora brava também, né, só que a amora brava, ela tem espinho, né, e a amora brava é para gastrite também, né. Aqui em Minas, eles tem maneira de chamar de guaranazinho, tem que respeitar o que eles pensam, né, mas é a candiúba, e deve ter mais outros nomes científicos, né. Mas, eu conheço as plantas no Cerrado, e tem a minha bisavó, né, minha bisavó vendia, vendia, né, meu pai vendia, então isso é de família, né, minha bisavó Gomes, Maria Jacinta Gomes. E eu lá vou nessa brincadeira, porque tem muita gente doente, né, gente, por, as coisas estão... Um dia eu cheguei na casa de um amigo meu, ele tinha machucado de moto, e estava lá, muito fácil na casa dele, o mata-pasto, né, aí soquei o mata-pasto, fiz um catapaço, né, e coloquei em cima da machucadura que estava inchado.